Bom, estamos aqui com o Matheus Barabese, veio aqui palestrar para a gente no PHP Day, do PHP Paraná. Bom, Matheus, você falou aí sobre a IoT na tua palestra e queria que você falasse um pouco nessa visão, qual que é a tua visão do IoT na vida das pessoas, quando que isso entra, quando que isso começa a ficar mais presente. Legal. Bom, foi bem legal palestrar aqui, obrigado pelo convite, foi bem legal mesmo. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa para as pessoas aderirem ao IoT, eu acho que é primeiro fazer os sensores ou pelo menos dar uma acessibilidade maior das pessoas em ter os sensores e entender o para que você vai fazer aquilo. Porque hoje, embora a gente tenha inúmeros sensores, um milhão de sensores, eu acho que o grande problema é também a parte eletrônica. Porque é para fazer qualquer coisa pequena, porque qualquer coisa pequena você vai precisar entender como você ligar, positivo, negativo. Então, eu acho que isso também é uma das barreiras que a gente encontra nesse mundo do IoT. Legal. Mas você não acha que isso se assemelha um pouco a quando a computação começou também, que era tudo mais coisas de robistas e tudo, e o negócio foi se adaptando e o mercado também adaptando, fechando mais as coisas, né? Então, acho que a tendência disso é se modernizar também, né? Não, total. Eu concordo totalmente, porque aqui na palestra eu dei o exemplo dos telefones. Que hoje ninguém imaginava, né? Telefone na palma da mão. O negócio era um trambolho desse tamanho. Então, assim, embora a gente já tenha ouvido isso há muitos anos, de IoT, IoT, eu acho que ainda vai levar uns 5 anos, mais ou menos, para a gente ter alguma coisa. Hoje o que eu vejo é mais, assim, as empresas explorando o IoT como uma opção de marketing, sabe? Então, tipo assim, a gente tem esse produto ultra, mega, blaster, conectado com tudo, mas é um produto e é um milhão de reais. Então, eu acho que isso daí vai madurecer um pouco, sim. Eu acho que isso daí vai ter uma... Vamos ver daqui a alguns anos como que isso aí vai estar. Legal. Legal, cara. O que você achou do evento aí? Gostou? Cara, achei muito legal, muito legal mesmo. Eu gosto desses eventos de comunidade, a gente foi lá em São Paulo, tem também bastante. Mas o que eu achei mais legal daqui é o espaço. O coworking aqui eu achei super legal, tem um monte de planta aqui e tal, a decoração bem legal. E é bem amplo, assim. Lá em São Paulo a gente tem o coworking da... Alguns coworkers conhecidos. O da FIAP é o que eu mais frequentava e não é tão grande assim. É bem legal aqui, bem legal mesmo. Achei muito legal aqui o... Legal, bacana. Aproveitando esse comentário do Matheus, a gente agradece aí à aldeia por ter cedido o lugar para a gente fazer esse evento aí. É isso, galera. Matheus Barabés. Valeu. Obrigado.